Se você curte os conteúdos do Arquibancada, dá uma assistida só nesse corte aqui, mas tem a versão completa com o link aqui na descrição, dá uma olhada. E pra você que tá acompanhando a gente aqui, deixar no chat, porque a gente tem algumas opções. Aqui a gente tem as estatísticas, desde jogos a gols marcados, enfim. Tem alguns jogadores que mal jogaram, o próprio Henrique Carmo, da base. Tem uma partida, então não dá pra ter muita base. Tem o Juan ali, que também a gente sabe que não dá mais pra contar direito. Enfim, queria saber de você, qual que é o ataque, o setor defensivo ideal no São Paulo, pra Yara Oliveira. Nossa, olha, tem jogadores que eu nem lembrava que tava no São Paulo, gente. Que absurdo. Mas vamos lá, vamos aos meus preferidos, meus preferidos. Eu colocaria Lucas Moura no meio, Ferreirinha na esquerda. Na direita, colocaria o Eric, e na frente o Caleri. Boas opções, né? O Zubeldi, a gente sabe que tem algumas teimosias na escalação ali, dependendo também da formação que ele joga. Queria saber o seu setor ofensivo, Senar. Cara, eu mudaria o esquema tático também, porque olha, eu acho que o Ferreirinha não pode sair do time. Ele em condições boas, né? Então, pra mim, eu faria um meio de campo com dois meias falsos, vai. Eu colocaria o Lucas ali mais centralizado pra jogar quase como um meia. O Ferreirinha caindo mais pra esquerda, mas eu tentaria armar uma forma de um ataque que tivesse Caleri e Luciano na frente. Eu sabia que você ia falar isso. Nossa! Sempre. Mas eu não falei de três zagueiros ainda, né? Nem precisa falar, dos três zagueiros a gente já tá na sua fala, Senar. É automático. É um modo padrão, né? Mas assim, ou jogaria com três zagueiros ou com três volantes, pra proteger esse ataque, esse meio aí. Porque é o grande problema do São Paulo. Mas é que, pra mim, uma dupla de ataque com o Luciano e Caleri, ela funciona. São os caras que não à toa tem os melhores números aí, né? Em gols e tudo. E eu acho que o Luciano renderia melhor pro time ali. O Caleri lá na frente, porque, pô, não adianta. E o Ferreirinha, ele não poderia sair do time. Então, ficaria meio ofensivo demais, né? Então, tem que ter uma proteção no meio de campo. Aí eu faria três volantes ali, viu? É, o consultor Okinalar, ele trouxe também essa ideia dos três volantes. Senar ali com Luiz Gustavo, Bobadini, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri. Se Luciano tá comigo... O povo tá com o Ricardo Sena. Se Luciano e Caleri, eu acho difícil acontecer. Mas também me agradaria, ó, o DJ trouxe aqui, que ele tiraria o Caleri. Ó, uma opinião polêmica aqui. Ele mudaria completamente. Jogaria com André Silva e Luciano, com Rafinha e Eric. Se for olhar pelo momento, colocar o André realmente seria o mais normal pra esse atual momento. Mas, assim, no geral, o que eu prefiro ainda é o Caleri. Mas, assim, a gente tem outras opções no elenco pra justamente fazer essa administração quando um jogador ou outro não esteja bem, né? Eu acho que isso é o natural. Muitas vezes a gente não vê acontecer. Mas, vendo esse ataque do São Paulo, não é possível, gente. Olha os nomes que tem no ataque do São Paulo. Não é possível que o São Paulo esteja mal ofensivamente. Não é possível. Que todos esses jogadores, alguns nem entram, né? Não estejam bem todos juntos, né? Inacreditável. Inacreditável, Sena. Peraí. Sena caiu? Acho que sim. Acho que tá dando uma carregada. É, Sena foi de Santos, Corinthians em breve. Mas, ó, a Mari, ela trouxe também que não tiraria o Ferreirinha do time. E eu vou trazer o meu ataque. O Ferreirinha voltando em alto nível, enfim, tendo ritmo de jogo, eu colocaria ele como titular. Eu acho que nessa falta de criação no São Paulo, ele cai como uma luva. Claro que é longe de ser um jogador perfeito. Ele erra muita coisa também, mas pelo que a gente tem no elenco, ele agrega muito. Principalmente por essas características que ele tem, né? De velocidade, enfim, de quebrar a linha. Então, ele é de Ferreirinha. Eu bancaria o Luciano nesse início agora. Colocaria o Lucas, mais centralizado, pra ver se ele rende como um 10. E aí, eu iria ou de Eric ou de William Gomes. Eu sei que os dois não estão também firmados. O próprio William ainda não tem uma casca de profissional, mas... Acho que pode ser um bom teste, ainda mais nessa reta final de Brasileirão. Mas ele na direita, o William Gomes? Ele na direita. Ele na direita. Ou o Ferreirinha, assim, ver qual que se encaixa melhor. Que improvisar é complicado também, né? Principalmente o próprio William, que é jovem. Mas eu tentaria uma escalação que os dois jogassem juntos. Mas não sei. É complicado também jogar meio que improvisado. Mas em no ataque, eu iria com o Caleri. Não tem jeito. Apesar da má fase, entre aspas, ele ter perdido os gols pontuais ali. A gente sabe que ele não balançar seis está nessa fase. É muito também por conta da criação de São Paulo. Não, total. Nossa, até saiu uma joia aqui. Eu esqueço que se eu fizer isso, sai joia. É, era pelos poderes mágicos. Olha quem voltou. Volta. Ricardo Sena, a gente volta, ó. O Edson falou que o Sena foi tirar o cochilo, voltou. A plataforma aqui está com estabilidade, pessoal. Então a gente pede desculpas também por essas questões técnicas, né? Mas você ia falar alguma coisa, Sena? Antes de você sair, eu vi que você estava ali. Gente, ele está gravando. Foi censurado. Está ruim essa internet. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Infelizmente, sim. É, mas aí como você, a sua opinião não importa, tudo bem. Então, vamos lá. Mas eu ia falar o seguinte, o negócio do André... Ah, eu acho que é saudável, né? Esse bom dia, é muito saudável. Ah, é muito bom, né? Sempre esse bom humor da Yara. Antagiante. É ótimo. É, enfim. Mas o lance do André Silva, que eu estava falando, é assim... O problema não é o atacante, o centroavante, né? Porque o André Silva jogou os últimos jogos e foi muito mal também. Porque a bola não chega, né? Está chegando com má qualidade, poucas vezes. E aí, você vê, tira um, coloca outro, continua o ataque sem fazer gol. O time deixou de criar, né? O Sena, a gente viu também o André Silva entrando para jogar do lado do Caleri. Também. Ele faz o segundo atacante bem, né? Se fosse no lugar do Luciano. De ponta, o André Silva teve um jogo quando ele estava... Acho que foi o segundo ou terceiro jogo dele pelo São Paulo. Que ele jogou ali de ponta, ele deu uma assistência para o Caleri. Eu esqueci, foi fora de casa esse jogo contra... Ah, me fugiu o time. Talvez... Não sei. Não vou arriscar aqui. Mas foi fora de casa que ele deu aquele lançamento para o Caleri, cruzamento, assistência. Ele é um jogador versátil, né, André? Ele é muito importante para o elenco. Eu acho que é um cara que vai ser muito útil no ano que vem também. E bom profissional, viu, gente? E aí é de bastidores. Ele é ótimo. Treina bem. Um cara, assim, responsável e tal. Bom ter esses caras no elenco também. Quase me descreveu aqui, ó. Minhas qualidades todas. Obrigado. Olha, a gente estava falando de William Gomes. O Ricardo trouxe, né, do posicionamento dele. Que quando ele jogava na base, ele jogava tanto na esquerda como na direita. Vamos ver, né? Se ele... Ah, bom saber que ele é versátil a esse ponto, né? Porque a gente só tem visto ele jogar quando entra na esquerda, né? Sim, sim. Com certeza. Ainda mais, eventualmente, nessa reformulação do setor ofensivo, que ele pode vir a ser importante. E talvez por conta da necessidade também. Porque com o Ferreira lesionado, o lado direito tem opções. Só que o lado esquerdo... Eita! De novo apareceu aquele vírus aqui, gente. Só que do lado esquerdo, não tinha opções a esse nível. Assim, poderia trazer um pouquinho mais de velocidade, de criatividade, de verticalidade. Então, tipo, eu acho que ele, até numa conversa com o Zubeldia, deve ter falado jogar pela esquerda, tal. Enfim. Mas seria interessante vê-lo pela direita também. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer, né? Porque ele não muda tanta coisa, tem umas teimosias. Mas esperamos que tenha uma reformulação. Porque o São Paulo precisa de criação. A gente sempre bate nessa tecla. Precisa marcar gol. E não se marcar gol, mas ter jogadas, né? Tentar fazer gols, ter grandes chances de gol. E não vem tendo contra o Cuiabá. A gente não teve nenhuma com 80% de posse de bola. Vamos ver se contra o Vasco já vai ter uma mudança de postura. Espero que você tenha gostado desse corte aqui. Mas se você quiser ver a versão completa, o link está aqui embaixo na descrição.